Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei da onde vem o tiro Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei da onde vem o tiro Por que caminhos você vai e volta Aonde você nunca vai Em que esquinas você nunca para A que horas você nunca sai Há quanto tempo você sente medo Quantos amigos você já perdeu Eu tenho que ir para a igreja E ainda diz que não é problema ser E a vida já não é mais vida Por causa que ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas Não há estado bem mais nação Perdido o número de guerra Não há problemas em que esquinas Não vejo a sua vida que se encerra Com uma nota contando os jornais Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei da onde vem o tiro Vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei da onde vem o tiro Por que caminhos você vai e volta Aonde você nunca vai Em que esquinas você nunca vai Em que esquinas você nunca vai Em que esquinas você nunca sai Há quanto tempo você sente medo Quantos amigos você já perdeu 1. Cease. Fire Ainda diz que não é problema seu A vida já não é mais vida 1. Cease. Fire 1. Cease. Fire 1. Cease. Fire 1. Cease. Fire Não vejo que a sua vida que se encerra Com uma nota contando os jornais Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei da onde vem o tiro Eu vivo sem saber, até quando eu resolvi-lo Se saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Ah, ah Eu vivo sem saber Até quando eu resolvi-lo Eu vivo sem saber 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 Eu vivo sem saber